Música Prezados irmãos e irmãs, pais e bem, estamos nesta segunda-feira da primeira semana do Advento, refletindo a Palavra de Deus aqui nesse projeto bonito, Palavra de Vida e Salvação, alimento salutar para a nossa caminhada, que nós aqui nos abastecemos com a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e o seu irmão André. Estavam lançando-as à rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles, Segue-me, e eu farei de vós pescador de homens. Eles, imediatamente, deixaram as redes e os seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Diágua, filho de Zebedeu, e seu irmão, João. Estavam na barca com seu pai, Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles, imediatamente, deixaram a barca e o pai, e os seguiam. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos, como eu falei ontem, iniciando o período, um tempo forte dentro da igreja, um tempo litúrgico, considerado tempo forte, o Advento, que nos conduz a uma reflexão, a um aproximamento do chamamento de Deus à conversão, para nos prepararmos para a chegada de Cristo Jesus, que se encarna no seio da humanidade. E nós, hoje, nos deparamos com este Evangelho, em que Jesus chama esses quatro irmãos. Dois irmãos, no caso, Simão e André, e os outros dois, filhos de Zebedeu, Diágua e João. Jesus chama, e eles, então, rompem com aquilo que lhes estava, que lhes garantia o que era a sua vida. Homens muito simples, eram pescadores exatamente aqueles que eram pessoas consideradas muito a margem da sociedade. Os pescadores, no tempo e na sociedade de Jesus, eram homens, até por hora, considerados muito preguiçosos. Não é sempre que os pescadores podem adentrar ao mar para pescar. Em tempos ruins, em época que não tem peixe, em que o mar não está favorável, então, eles não vão pescar. E, assim, eram considerados por muitos como preguiçosos, como pessoas, realmente, que não agregavam muito à sociedade. Mas é exatamente a esses que Jesus chega e chama, vem e segue-me, e eu farei de vocês, pescadores de homens. Uma nova missão, pescar homens, pescar almas para Deus, resgatar almas para o Senhor. E eles deixam tudo e vão seguir a Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, a grande reflexão que nós, nesse Advento, precisamos fazer, é o que nós precisamos deixar para, autenticamente, seguir a esse Cristo que irá chegar agora para nós, no final do mês, lá no dia 25, no Natal, que nós celebraremos o Natal do Senhor. O que nós precisamos deixar? Talvez carregamos esse nome de cristãos desde quando nós nascemos. Nós, graças a Deus, temos essa bênção de vivermos, de nascermos, numa sociedade em que sua grande maioria é cristã. Conhecemos o nome de Jesus desde pequenos, mas se não verdadeiramente estamos caminhando como cristãos do mundo, afastando-nos daquilo que é contra os princípios cristãos e buscando nos aproximar cada vez mais do Cristo Jesus, Então, o que que nos afasta? O que que hoje nos impede de seguirmos a Cristo? O que que nós precisamos deixar? Simão, chamado Pedro, e Tiago deixaram então, desculpa, Simão e André, deixaram então suas redes. Tiago e João deixaram, além das redes da barca, também o seu pai. O Evangelho nos lembra que muitas vezes, esse sentimento de Cristo exige que nós deixemos algo que é muito valoroso para nós. Deixar o pai, deixar as suas redes, aquilo que traz o sustento, pode ser doloroso, pode ser difícil, Mas, cabe a nós essa coragem, essa ousadia de se lançar no Cristo, de se entregar a esse projeto que o Senhor nos propõe. Meus irmãos e minhas irmãs, faça essa reflexão no dia de hoje, durante essa semana, e tente trabalhar isso no Advento. O que que você precisa deixar de lado, para acolher verdadeiramente a Cristo, que chegará no Natal? O que que o seu coração precisa ser aí, faxinado? O que que você precisa fazer uma faxinha e jogar fora, Para você poder preparar bem, essa casa, que é o seu coração, para receber Jesus? A resposta, quem vai lá, é você. Mas, tente responder com muita sinceridade, e trabalhar isso, nesse tempo da vida. Que o Senhor possa te ajudar, que o Divino Espírito Santo, te conduza nessa reflexão, E que você possa se trabalhar verdadeiramente, para vivenciar um belo e santo Natal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão do nosso Padreiro, São Judas Tadeu, desça sobre você, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Venham todos um bom dia, paz e bem.